. O scope, filho, por ser uma mulher da vida, é isso que quer dizer? Diana... Não sei. Não aguanto mais. Também vai dizer que sente muito por me vender. Por abandonar seu marido e seus filhos. Meu pai... Quem é? Talvez seja aquele homem que acabou de sair. Ou, quem sabe, um romano. Não vai me responder? Eu não sei quem é seu pai. Por que eu perguntei? Claro que não. Só sabe vender seu corpo e pedir desculpas. Eu não tinha como cuidar de você sem ser prostituta. Claro! Eu era um distorvo. É, distorvo. Atrapalhava sua vida. Muito. Como que eu perguntei? O quanto me vendeu? Além de ter me colocado no mundo e me jogado fora. O que mais fez por mim? Nada. Quem é isso, Diana? Não muda de assunto. Diana, me solta!